e disseram que era para fazer acabei de ver um clipe teu aqui o que clipes de eu falando chupa minha pica não vou fazer falando de anos de dar o de dar o rango Ah é mas eu tava dando anos é você Ah não foi eu um cara explicando